Olá, meus amigos, Bia Queices, estou aqui gravando esse videozinho antes de dormir, depois dessa vitória maravilhosa de 17 de abril, quando o Congresso Nacional, exercendo seu papel, disse sim à abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Nós tivemos presentes na esplanada dos ministérios com milhões de pessoas ligadas no Brasil inteiro. Na esplanada nós éramos milhares, com certeza mais de 150 mil pessoas só do nosso lado, do lado verde e amarelo, e talvez mais umas 30 mil ali do outro lado. E o que importa, gente, é que o Congresso ouviu a nossa voz e um ano e meio de luta, de trabalho, um ano e meio construindo, plantando, nós tivemos esse resultado hoje, que é sensacional. Bom, eu quero parabenizar aos 367 deputados que votaram de acordo com a vontade das ruas. Vocês estão realmente de parabéns porque nos representaram. Fiquei muito feliz com o Bruno Araújo, que teve a honra e a felicidade de dar o voto de número 342, o voto que decidiu a questão. Bruno, você merece, Bruno. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Você é um parlamentar amigo do povo, Bruno, responsável, sério, atuante. Fiquei muito feliz que tenha sido você. E quero agradecer também as pessoas que estão conosco, junto nessa briga, e nesse trabalho cidadão. As pessoas que estiveram acampadas conosco desde o dia 20 de março e que atenderam o nosso chamado, vieram para Brasília, aquelas centenas de pessoas que chegaram de quinta-feira para hoje, lotaram o nosso acampamento e foi sensacional. E agradecer também, parabenizar o trabalho da PM, da Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Olha, a organização de vocês foi fantástica. E apesar da situação delicada, que gerou tanta polêmica a questão da divisão da Esplanada, apesar de tudo isso, foi um show realmente. Foi muito bonito, muito bem organizado e muito seguro. Vocês estão de parabéns. Vamos dormir, descansar, que a luta continua, não é verdade? Temos que celebrar, sim, foi uma grande vitória, mas tem o Senado aí pela frente. Boa noite. Obrigada a todos.